Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Rio Pode Mais, o podcast da Fecomércio RJ, conversando sempre sobre grandes experiências no mundo dos negócios. É empresário falando com empresário, é investidor falando com investidor, é inovação falando com inovação e hoje nós iremos atravessar um rio mais verde e mais inclusivo. Para isso, convidamos Andréa Carvalho, que, olha só, venceu o Prêmio Visão Consciente da Fecomércio 2023, aplausos aí, CEO da Papel Sementes, acho que todo mundo conhece, empresa que foi pioneira no Brasil ao criar produtos de papel e aí é convite, é tags, é crachás, um mundo com esse perfil muito diferente. E também, claro, Silvana Loro, que é CEO da Wicow, moda inclusiva que produz roupas adaptadas a pessoas com deficiência. E aí ela, logo de cara, já me mostrou alguns exemplos que ela traz em seu próprio vestir. Eu quero que você me mostre isso no começo. Eu sou Thiago Gomidi, Mariana Procopio hoje não está, então vou tocar esse programa até o final, esse podcast, esse videocast. Muito bem, vamos começar então mostrando o que tem de inclusão dentro do que você está nos apresentando de maneira efusiva. Bom, primeiro, você não disse que existe uma adaptação, que essa camisa é uma camisa convencional, você olha, não aparece nenhum tipo de adaptação. Mas existem muitas pessoas, inclusive pessoas que já estão mais velhas, que têm fibromialgia ou algum tipo de mobilidade para abrir botões, além das pessoas com paralisia cerebral ou tetraplegia para abrir botões também. Então aqui nós temos, dentro dessa carcela, nós temos o velcro, que aí você abre e não precisa manipular os movimentos finos, né? Você puxa e abre o velcro. Nós também temos com imãs magnéticos e é muito interessante porque você parece uma bobagem, mas você dá uma autonomia, faz toda a diferença na vida de quem tem uma dificuldade para se vestir. Com certeza. E esses acessórios também, que são de uma indígena do Acre, da etnia Huni Kuin, a Pateani, que produz os acessórios com o braço e ela não consegue acompanhar o movimento da cooperativa em função do tempo ser diferenciado. E a gente absorve parte da produção dela já há seis anos. Então, incorporamos as peças da Pateani como parceiro com a deficiência. E é um trabalho muito intrínseco à natureza porque tanto essa tribo como tantas outras que trabalham ao redor, inseridas na floresta, trabalham com os insumos que vêm da natureza. E a gente cai um pouquinho na sua trajetória, que é instigante quando produz um papel que vira planta. Isso. Como é que é essa mágica? Olha, eu falo assim, o que encanta, inclusive para quem visita lá a fábrica do papel semente, é ver a simplicidade. Porque muitas vezes a grande riqueza está ali na simplicidade. E eu acho que a natureza, inclusive, ensina muito isso para a gente. Porque fazer o papel semente é como fazer qualquer papel reciclado. A gente pega o papel usado, põe de molho, põe no liquidificador, tritura, a partir dali tem uma nova massa de celulose. E aí, a mágica acontece, que é inserir as sementes germináveis. Olha, para quem não está entendendo, é o seguinte, você pega esse papel, você coloca na terra. Mesmo na terra, como se você tivesse, lembra daquela brincadeira de botar o feijão? Mesma coisa. Você coloca e... Perfeito. Perfeito. A gente até fala, como é que eu planto? A gente explica exatamente isso. Aquela experiência do feijão no algodãozinho, o papel é como se fosse o algodão. E você, inclusive, às vezes nem precisa plantar. Se você manter um pires assim, molhando, mantendo úmido, a pessoa consegue ver o papel ir nascendo e ele vai se degradando. É uma experiência sensacional, né? Eu gostaria de contribuir. Claro. Porque a Pateane, que é essa nossa parceira indígena com deficiência, o tag que nós fizemos para a Pateane, eu perguntei a ela qual era a flor que ela mais gostava. E aí ela me disse o nome da flor e eu fiz o tag, que vem acompanhando as peças dela, com essa flor que a Pateane ama. Explica um pouquinho de tag. Então, ainda é delícia isso, né? São as histórias que a gente, nessa trajetória, a gente faz parte e emociona. É, é verdade. Que bom. Muito legal. Se tem cooperativa no Acre, também tem cooperativa aqui no Rio de Janeiro e devem ser muito importantes para a tua trajetória, né? Sim, as cooperativas, assim, o papel, inclusive, que a gente recicla é de uma cooperativa de catadores de São Gonçalo, onde a gente tem a fábrica. Porque quando eu descobri, assim, que eu ia montar papel de semente, né? A gente está fazendo 15 anos. Quando eu sabia, assim, bom, eu tenho um produto ecológico, mas eu vou montar um negócio. E como é que eu vou pensar em termos de negócio? Aí a gente foi montando mesmo a nossa cadeia de valor pensando em sustentabilidade. Então, o papel que a gente recicla vem da cooperativa de catadores, da ONG Guardiões do Mar, lá de São Gonçalo, que eles têm uma a recuperar, que é o braço dos catadores, né? A gente tem um programa de geração de emprego e diminuição da pobreza local. A gente só emprega colaboradores do entorno da fábrica. Tiago, quando eu comecei a fábrica, 15 anos atrás, eu recebi, nos primeiros dias, fazendo uma obra, de 30 a 35 currículos, aqueles currículos sem qualificação, preenchidinhos à mão, de pessoas pedindo emprego. Eu falei, caramba, que responsabilidade. A gente montar um negócio e a primeira expectativa que eu criei naquele lugar ali que eu estava montando o meu negócio era uma expectativa de emprego para essas pessoas. O empreendedor é um educador. É uma oportunidade. É preciso educar, não é? Sim, sim. E você vê isso na sua prática, e você também, né? Sim, sim. Como é que a educação empresarial, pensando em sustentabilidade, é administrada por você? Olha, a primeira coisa é ressignificar tudo. Quando a gente fala de moda, a gente fala de roupa, a gente pensa em representatividade, identidade, autoestima, e não combina com você sentir dor na hora de você ser vestido ou no dia a dia, desconfortos diários. Eu tenho relatos de crianças que não entendem o porquê da dor ao ser manipulado, ao ser vestido, que não quer ir para a escola, não quer visitar a família, não quer sair de casa. Então, quando ela coloca uma roupa adaptada, que a roupa entra no corpo dela e não o corpo dela tem que ser manipulado para ser vestido, ela passa a construir uma identidade. É lindo demais. Ou seja, o que você está me dizendo é que existe uma educação de quem produz e de quem consome. Sim, sim. Eu tenho uma memória afetiva quando eu vesti a primeira vez uma calça disco elastano no final dos anos 70. Toda uma geração não retrocedeu ao elastano na calça jeans, porque traz conforto. Então, quando uma pessoa com deficiência veste uma roupa que não vai doer, que não vai... Para que uma pessoa, por exemplo, cadeirante, tem um bolso atrás? Aquilo ali machuca. Ali é uma zona de pressão nos ixos. Então, as costuras machucam. Então, quando você tira um bolso de uma calça jeans, por exemplo, atrás, você já está ressignificando essa peça e a pessoa vai sentir conforto. Fora a modelagem toda. E não necessariamente precisa ser mais caro. Ou seja, a roupa não precisa ser mais cara. Não pode ser mais cara. Um papel do empresário é fazer com que aquela peça tenha o mesmo custo final de uma peça que a gente chama de convencional. Mas a gente absorve esse diferencial, mas sabendo que a pessoa, por exemplo, sem deficiência que consome é equal, ela está contribuindo para que a gente consiga produzir as peças adaptadas. Andréia, você acha que os empresários estão atentos a esses cuidados? Eu acho que a gente está numa jornada. A gente está, assim, caminhando nisso. Porque se a gente parar para o Papel Semente, que tem 15 anos, é muito diferente o cenário que eu vivo hoje enquanto empresária e convivendo com outros empresários e com o mercado. Se falar de sustentabilidade 15 anos atrás era muito desafiador. E a gente vem nesses 15 anos percebendo que houve uma ampliação de consciência das pessoas. Eu acho que hoje toda a gente olha e tem acontecido com a questão, a mudança climática. Tudo que a gente tem vivido está trazendo um nível de consciência para as pessoas que a gente fala assim, opa, tem algo errado aí. Mas na gôndola isso faz diferença? A pessoa na hora de comprar uma roupa ou outra, ela se sente mais atraída, confortável com aquela que tem preocupações sustentáveis? Sim, eu posso até continuar a fala da Andréia, porque quando nós começamos há 10 anos atrás, nós não existíamos. Na verdade, foram 8 anos de invisibilidade. É a tal jornada. Hoje a pessoa com deficiência tem voz nas redes sociais, mas ainda temos um longo caminho. Mas o movimento já aconteceu. A conscientização que a pessoa com deficiência existe, que ela precisa ter acesso, não só a questão da roupa, mas a questão da acessibilidade como um todo e a construção do orgulho de ser quem é. Porque nós temos uma transformação que aconteceu nesse decorrer de tempo com as pessoas pretas, as pessoas LGBTQIA, PN+, as pessoas indígenas, as pessoas gordas, mas as pessoas com deficiência ainda são recortadas até do ambiente de diversidade. Ah, eu faço um trabalho inclusivo, não tem pessoa com deficiência. Ah, eu faço um trabalho com diversidade, não tem pessoa com deficiência. Tudo bem se esse é o seu segmento, mas quando a gente fala de diversidade, são todas as minorias. E nós, como macro, nós temos a obrigação de acelerar esses processos de transformações sociais que vão ser positivas para todos. O futuro é coletivo, Tiago. O presente é coletivo. Também. Você tem pesquisas que indicam que nós temos uma população em torno de 25% a 35% com deficiência. Ou seja, nós temos uma realidade profunda que necessita de reflexão para as pessoas com deficiência e também para o meio ambiente que já demonstra com vários, meu Deus, vários exemplos, que se a gente não refletir sobre o replantar, a gente muito provavelmente vai ficar no meio do caminho. O que você tem observado sobre isso? Dentro da sua realidade, dentro da fábrica, para a gente não sair do negócio. A gente fala assim, primeiro a gente tem tentado muito comunicar o que a gente faz para o mercado e o mercado entender o que é valor, o valor daquilo que a gente está trazendo. Valor agregado. Valor agregado. Então, hoje em dia, quando a gente vai discutir com algum cliente a questão de preço e tudo, a gente fala assim, gente, deixa eu contar o que a gente faz na prática para falar de sustentabilidade, para falar disso tudo. Nossa, a gente tem geração de emprego, a gente tem um circuito fechado de água, as sementes são todas registradas no Ministério da Agricultura, a gente tem um programa com as mulheres da comunidade para geração de renda e autonomia financeira, com mulheres que são a rima de família. Isso tudo a gente vai construindo no dia a dia, ali na prática, dentro do nosso negócio. Então, a gente fala assim, a gente conta, é lógico que a gente sabe, não é simples, são as escolhas que a gente tem que fazer, mas a gente faz escolhas dentro de um negócio. Só que as nossas escolhas são pautadas nessas questões. Quando eu vou escolher um funcionário, escolher ou se eu vou escolher quem a gente vai ter que mandar embora, a gente está pautado nessas questões. De dar valor às pessoas, saber a importância que o negócio tem na vida ali de quem está perto da gente. Você começou há 15 anos. Isso. E aí, nesse seu primeiro ano, forçando a sua inteligência e a sua memória também. 15 anos, você tinha quantos clientes? Quantas empresas batiam na sua porta e falaram, ah, isso aqui é legal? Então, olha, foi bem... Foi muito desafiador pelo seguinte, a gente começou um produto que eu não tinha benchmark. Eu não tinha uma máquina de outra pessoa que fazia para falar assim, nossa, quanto tempo será que essa semente vai nascer? Então, a gente era assim, era tudo testando. Então, ah, semente tal, vamos testar, plantar, esperar se nasce, ver quanto tempo cresce, né? Então, esse início foi muito desafiador. Só que a gente aproveitou, a gente se lançou na época, 15 anos atrás, com um mote de sustentabilidade, não era tendência, é realidade, há 15 anos atrás, porque a gente tinha o Fashion Rio. E a gente se lançou junto com a Totem, a Totem, né, uma marca de roupa que nos apoiou muito no início. Então, a gente tinha o Guia de Moda da Zizi, a gente fez os marcadores. Então, a gente aproveitou o momento do Rio, né, para se lançar. E aí começou, a gente foi muito na questão dos tags para roupa, né, porque a gente acabou indo nessa linha. Então, mas assim, mas era um cliente aqui, um cliente ali, até as pessoas entenderem. Só que era um produto que gerou muita curiosidade, por conta de inovação, né? Ué, um papel que planta, um papel que não vira lixo. Foi assim que vocês me conquistaram. E a gente ainda tem a sorte do produto ser o nome da empresa, né? Então, tem isso também, né? Então, quando a pessoa pega o papel, fala, nossa, é um papel semente. Aí, papel semente, papel semente, né? Sim, sim. Ou seja, não é preciso de muito, né? Então, a gente, nesse ciclo, a gente está aí, né, contando essa história, mas que a gente foi, só que a gente teve, no primeiro, um ano e meio de empresa, a gente teve a felicidade de ser procurado por um programa da GNT, né? Pode. Pode falar, não tem problema. O programa da Cidade Soluções, que gravou na fábrica. Treze minutos passando na Cidade Soluções, na Globo News, que logo depois eu tive um AVC, porque foi tanta entrada de trabalho que teve, porque eu fazia tudo, né? Fazia a nota fiscal, fazia o cafezinho dos funcionários, né? Fazia, atendia vendedor, né? E acabei tendo um peripaque, porque saía, aí a gente vê a força, né? De um programa desse, porque aí a gente, vieram os primeiros grandes clientes. Mas também vê uma força de um propósito, né? Sim, sim. Você começa, então, há 15 anos, só para trazer números, começa com pouquíssimos clientes, salgo em torno de 2, 5 clientes, talvez ali tentando mostrar que a vida existe. Ai, ai, 5 clientes, e olha lá. Em 2024, quantos clientes? Já atendi mais de 20 mil clientes. 20 mil clientes. Quero também saber, e quero saber daqui a pouco um pouco da sua trajetória, porque papel-semente entra há 15 anos. Acho que você com seus 30 anos, tem 15 ainda que eu preciso me contar de onde veio. Você também começa há quantos anos? 2013. 2013, 2013, matemático. Se tivesse ela, nós temos 11 anos de ralação. Quantos clientes no começo? No começo, nós tínhamos zero clientes. A primeira coleção ficou estagnada na estante, porque ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era, nem sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Mas não precisa, as pessoas já se vestem. Sim, todo mundo anda vestido, mas é aquela questão de saber o que é adaptação. E aí eu procurei me capacitar para entender o que estava acontecendo. E eu cheguei à conclusão que eu estava fazendo também um recorte social. Eu fazia uma coleção 100% adaptada, eu estava recortando a pessoa com deficiência e colocando-a num lugar separado. E todo mundo quer estar junto e misturado. Então, eu passei a produzir metade adaptada e metade convencional, que até hoje é a filosofia da empresa, o nosso DNA. Produzir a mesma roupa e agora estamos no desafio da peça plural, que veste simultaneamente pessoas com e sem deficiência. Essa daqui é uma delas. Você não precisa ter uma adaptação tão sofisticada. Então, a linha contínua veste os dois, pessoas com e sem deficiência. Antes de abrir a empresa, você fazia o quê? Eu sempre fui produtora de moda. Eu produzia catálogos, desfiles e formava modelos para o mercado internacional. Você acredita? Olha isso! Tive um burnout total, não queria mais trabalhar com moda. E fui fazer o trabalho voluntário para desconstruir. Viajei pelo mundo, fazendo trabalho voluntário. E quando eu conheci a primeira pessoa com deficiência na minha vida, que eu entendi a dificuldade que uma mulher tem de achar a sua uretra para passar uma sonda no mínimo três vezes por dia, eu enlouqueci. Porque eu não conseguia entender como elas conseguiam fazer aquilo. E o gatilho veio assim. Silvana, relaxa, é assim mesmo. A gente está acostumada. Não, não. Você teve que passar. Não, eu nunca achei a minha. Quando eu fui procurar os fisioterapeutas para me darem um suporte, como é a circulação sanguínea de quem não fica de pé, como é a realocação dos órgãos, zonas de pressão, para entender isso tudo, o Fernando Mello, que era o nosso principal assessor na parte de fisioterapia, ele falou, Silvana, tenta achar a sua uretra. Está aqui a cânula da sonda descartável. Nunca consegui achar. Porque é uma coisa muito delicada, é um lugar muito delicado. E você fica com medo de se machucar, sabe? E qualquer lugar que esbarre uma sonda já te gera uma infecção urinária. Então, o meu ponto de partida foi ali. Eu tinha certeza que era necessário fazer a adaptação para que essa mulher pudesse, por exemplo, ter mais conforto na hora da passagem de uma sonda. Porque a uretra masculina é menos complicada, né? E aí os desafios foram vindo de acordo com as demandas e a gente buscando solucionar junto com eles, aprendendo a ouvir. Porque eu não sei, nunca vou saber o que é ser uma pessoa com deficiência, porque eu não tenho. E nem ninguém na minha família tem. Então, aprender a ouvir, ter a humildade de sair do meu lugar para entender como é, pelo menos um pouco, e gerar soluções dentro da minha ferramenta de inclusão, que é a moda. É o processo de atenção. A gente não precisa passar. Ser atento já é um caminho bastante longo. A pergunta que mais me fazem é essa. Você tem alguma deficiência? Ah, você tem um filho com deficiência? Alguém da família? Não, gente. Não precisa ter. É uma questão de você realmente olhar o universo do outro. E se você tem ferramentas que você possa contribuir para transformar, para melhorar a vida dessa pessoa, por que não, né? E aí me apaixonei dos universos, né? Incrível, incrível. Me fala agora, antes de papel, o que você estava fazendo nesse mundo incrível e desafiador? Minha história, para eu chegar até aqui, o que fica muito forte na minha jornada, foi quando nós tínhamos um negócio em família, eu morava no interior de São Paulo, eu tinha uma pizzaria delivery, imagina. Mas eu tive um diagnóstico de depressão, né? E até que um dia, né, consegui ter força, uma amiga falava, ai, vamos lá na instituição. Essa amiga trabalhava numa instituição. E vamos lá, você vai gostar, tem as crianças para se distrair, né? Até que um dia eu tive forças e fui nessa instituição. E fui ser voluntária numa fábrica de papel reciclado, né? E fui viver uma realidade dessas famílias que viviam em torno de um lixão nessa cidade que tinha um lixão a céu aberto. Qual é a cidade? Atibaia. Hoje a gente tem, né, foi adotado política pública, a questão do lixo e tudo. Mas estamos numa época que não tinha isso. Não tinha isso. Então, assim, eu fiquei dentro, quando eu cheguei nessa instituição, né, dentro do meu problema de saúde e tudo, mas aí eu fui vendo essas crianças, aquela realidade dessas famílias que onde tinha a questão do lixo, a gente tinha a vulnerabilidade socioeconômica, né, no entorno, a favela, a comunidade, e ao contrário, onde você vê a favela, a questão do lixo está presente, tipo, que vira geração de renda, né, então eu fiquei nessa instituição, aí eu fiquei bem, né, fiquei curada, e eu falo assim, gente, é impressionante, né, porque eu fui ser voluntária numa oficina de papel reciclado, né, que era garantia, era como ele gerava renda nessa instituição, tanto que depois eu virei vendedora, porque meu marido um dia falou assim, caramba, ó, você já está bem, só que você vai ser voluntária, você só gasta dinheiro, né, porque a gente está indo ali todo dia, aí eu passei todo dia, nenhuma vez mais por semana, né, porque aquilo me fazia tão bem, porque a gente muitas vezes acha que a gente está indo doar alguma coisa, mas na verdade a gente recebe muito mais, né, então nessa, depois eu virei vendedora, para poder, né, ganhar dinheiro mesmo, me ajudar nesse vai e vem de estar lá todo dia, depois lá a diretora da instituição me convidou para fazer, eu não queria fazer uma especialização para virar coordenadora de projetos, aí eu virei coordenadora de projetos socioambientais na instituição, né, que você vê que é o que traz, eu pensar o meu negócio hoje, né, montar um negócio pensando na cadeia de stakeholders, né, pensando na comunidade, foi toda a minha vivência dentro da instituição e o que me levou lá foi uma depressão, né. E é por isso que você chega, né. Meu Deus do céu, espetacular. Muito bom. Para o papel não ficar voando, nós tivemos recentemente, né, ainda já no século XXI, leis que implementam novas realidades sustentáveis aos lixões, ou seja, os lixões, eles deveriam sair de cena. Infelizmente, ainda não saíram por totalidade, encontramos um foco aqui, outro ali, mas o caminho hoje, ele está muito mais exposto e muito mais instigante para aquelas pessoas que trabalham com sustentabilidade. e o lixão, se não deveria, deve ser um papel passado. Pensando agora em futuro, para que a gente entre no prêmio, o futuro, qual será? Qual será, na sua concepção, a relação de sustentabilidade e as empresas? Bom, assim, não tem outro caminho, né. Hoje, o que a gente tem vivido e a gente vê e o que a gente lê é, assim, as empresas que não olharem e não trouxerem para as suas práticas, não pensar em sustentabilidade como cultura de negócio, elas vão ficar no meio do caminho. Porque a gente vê hoje a questão intergeracional, as novas gerações, o valor que essa geração dá para a questão. ela olha rótulo, ela olha fornecedor, né. Então, quem não rezar a cartilha bonitinha ali, né, nas suas práticas, vai ficar pelo meio do caminho. E isso, então, me dá uma visão de futuro muito otimista, né. Porque o meu negócio já nasceu assim, né. E a gente quer trazer mais negócios. Então, por isso que eu sempre falo assim, gente, não é simples, mas é possível. Basta fazer escolhas que você coloque isso ali nas suas práticas. Não é simples, mas é possível. Bom, imagino que você concorde. Concordo, plenamente, plenamente. E você, Silvana, como é que reflete esse futuro? Olha, eu realmente gostaria muito que a inclusão passasse a fazer parte de uma forma que a gente não precisasse mais falar da palavra inclusão. Nós estamos falando de quase 19 milhões de pessoas com deficiência no país. Deixar na gôndola 19 milhões de pessoas com deficiência sem atendimento, sem um produto específico. A gente tem, por exemplo, os remédios com braile. Tudo que você puder fazer para trazer esse cliente para a sua empresa é válido. E é importante, porque também gera a empatia, a transformação social. A gente se torna um ser humano melhor quando a gente para de achar que só o que a gente faz é o certo e o correto. Porque tem muitas formas de a gente se comunicar, ser, fazer, falar, que são reais e que também fazem parte da vida. Então, eu acho que o empresário que não olhar para a pessoa com deficiência hoje, ele vai estar deixando fora da sua cartela de clientes 19 milhões de pessoas. Então, fazer qualquer iniciativa, colocar uma rampa. Gente, a rampa não é só para o cadeirante. A rampa é para a mulher grávida, para a mulher com carrinho de bebê, para o idoso que tem uma mobilidade reduzida. Então, uma rampa, um atendimento, sabe, um treinamento com as pessoas para ser receptivo a esse público. É um público que está esperando isso. Porque vai gerar uma simpatia não só para a sua empresa, como também todos os familiares, todas as pessoas que vão estar acompanhando isso vão também preferir na hora de fazer uma compra entre um empresário e outro. Então, eu espero que em breve a gente não precise nem mais falar sobre inclusão. já esteja diluído no todo. NRF, que, aliás, é uma grande experiência. E eu queria saber, Silvana, como é que influenciou a sua vida, o seu negócio, a trajetória? Nossa, eu fui em janeiro de 2023, né, eu fui premiada em 2022 e a NRF me trouxe uma coisa muito interessante. Eu fui já direcionada para buscar iniciativas de inclusão, de inovação dentro da minha área. tinha muita coisa, mas não tinha nenhum palestrante com deficiência. E o que mais me impactou foi a questão da experiência. Como você constrói memórias e deixa um legado quando você experiencia. A gente trabalha muito também com essa questão de e-commerce e a internet, está tudo muito distante. A importância de você estar junto com o seu cliente, do seu cliente colocar a mão e experienciar. teve um momento que nós fomos numa sorveteria lá em Nova York que ele não investia nada em marketing. O investimento deles eram os sorvetes que caíam no chão. A experiência era a seguinte, você foi, Andréia? Não, não fomos nessa. Olha, você segura um potinho, você escolhe o seu sorvete e tem um potinho de sorvete e eles lançam a bola de sorvete para você pegar com um potinho. Ai, que massa. Você tem três chances. Se você não pegar nenhuma das três, você ganha o seu sorvete, mas aquelas bolas de sorvete é um investimento. Todo mundo filma, todo mundo grava e eles têm milhões de seguidores só com essa experiência. E nós somos uma comitiva grande, saímos de lá felicíssimos, morrendo de rir, rindo dos vídeos e é uma memória que ficou para mim da NRF. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu queria fazer uma loja adaptada com experiências sensoriais, com mil coisas, não só para as pessoas com deficiência se sentirem acolhidas, como também para gerar essas experiências para as pessoas sem deficiência também. Então, a gente está nesse processo de construção. Espero conseguir logo isso. Eu vou querer saber a sua experiência, mas sabe que sorvete chega ao Brasil no finalzinho do século XIX, começo do século XX e as mulheres tinham horário para consumir. Os homens não permitiam que elas consumissem sorvete. É uma coisa... A mesma maneira que as mulheres jamais poderiam estar sentadas nessa mesa falando sobre empreendedorismo. Afinal, as revistas do começo do século XX, 1910, 1920, era como você deveria ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma mãe zelosa. E é claro que isso não foi deixado, hipótese alguma de lado em ser mães zelosas, mas empreendendo, eu estou aqui com duas empreendedoras inspiradoras que tomam sorvete, que comem pizza, que ultrapassam os desafios e que chegam em Nova York e brilham. Como é que foi a sua experiência lá? Assim, primeiro, quando a gente pega a programação, o meu foco era ver coisas de sustentabilidade, certo? tem a ver com o meu negócio. Aí, eu olhava as palestras e falava, gente do céu, não tinha um título de palestra assim, não sei o que, sustentabilidade, sustentabilidade. Eu falava, não tinha. Então, eu fui, aí eu escolhi algumas palestras por conta do palestrante, você fala, quero ver essa pessoa falar sobre branding. Então, a gente foi fazendo assim, só que sim, em todas as palestras que eu fui, sustentabilidade fazia parte de todos os trabalhos. Então, ficou claro para mim que sustentabilidade não é uma caixinha mais de organograma. Ah, eu tenho uma área de sustentabilidade. Não, sustentabilidade, eu penso nela em todas as partes, em todas as áreas da empresa. Então, isso para mim ficou muito claro. E a palestra do Magic Johnson, ele fala exatamente isso, ele fala assim, você quer ter um negócio, ele termina, encerra a fala dele falando isso, você quer ter um negócio com um legado, construir uma história, pense em sustentabilidade no seu negócio. Então, eu voltei com ele aqui assim, grudadinho comigo. Eu quero isso para a inclusão também, eu quero que a inclusão também passe a fazer parte como uma forma natural de ser, né? Obrigada. Obrigado. Obrigada, Tchau. Obrigada de vocês duas, parabéns. Falei dos sorvetes, claro que Dom Pedro I adorava sorvete, mas não vinha com a frequência que veio no final do século XIX, começo do século XX, só para poder dar a informação histórica completa. Olha só, tem também breve inscrições para o prêmio, serão abertas, e é claro que leva o empresário para a maior feira de varejo do mundo com todas as despesas pagas, mas vai além, a troca de experiência é enriquecedora, inclusive, se inscrevendo, você já olha muito o seu negócio, isso é um passo importante para, inclusive, rever planos. eu já agradeci, não gosto de agradecer novamente e pedir a você que siga o YouTube da Fê Comércio RJ para acompanhar novos episódios, o LinkedIn do Prêmio Visão Consciente da Fê Comércio e também o Instagram, porque a gente está toda hora lá, de alguma maneira, trocando informações com vocês. Beleza? Obrigado pela audiência, dá um tchau lá para aquela câmera, valeu! Obrigada! Vamos passear agora na memória afetiva de muita gente, minha inclusive, Casa Zolga. Qual a história desse comércio, Thiago? Olha, hoje é uma febre ter meias, né, de diferentes cores, transadas, não sei o que e tal. Se a gente voltar, claro, com as suas respectivas diferenças, ali no finalzinho dos 1900s, da década de 1910, você tem já um manancial de meias que as Casas Olga elas ofereciam, né? Ela nasce com um slogan, né? Cinco contos de réis e um sonho. É o lar das meias. Ficava primeiro no centro do rio e depois vai se expandir para inúmeras lojas em diferentes cantos, mas vão chegar a ter 20 lojas, mais de 20 lojas em diferentes lugares, tinha em Petrópolis, Nova Iguaçu, tinha também em Niterói, tinha, enfim, Ipanema, Copacabana, só estou lembrando agora. Também, se não me engano, tinha em Madureira, estou aqui confirmando, tinha em Madureira, Casa Zolga, ela vai, então, representar esse ponto também de encontro entre poderosos, ou seja, não eram somente os cafés, os bares. Tinha um network na Casa Zolga. Tinha um network, ela vai comprar uma meia. Claro que tinham outros produtos à venda na Casa Zolga, mas ela vai realmente marcar a história com uma enorme, grande, varejista de meias. Na década de 1980, chegava a ter, segundo algumas vertentes históricas, mais de mil, mil exemplos dispostos a você comprar. Imagina o estoque disso. É meia até não poder mais. E antes de TikTok. Muito antes. E você, qual é a história que você quer conhecer? Qual o comércio? Manda pra gente que a gente te conta. Valeu, Tiago. Valeu.